Já está chegando aqui Já está chegando aqui, bem Já está chegando aqui Chego na igreja pra cumprir minha missão A menina que eu esperava já está nas minhas mãos Só posso te afetar, nunca tenho emoção Mas se você não me quiser, não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, bem Não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, bem Não me deixe na contramão, ei Chego na orelhão porque vinha a telefonar Vinha chegando uma menina, começou a me conquistar Aí olhei pra ela, ela de lá olhou pra mim Mas a menina que eu esperava já está chegando aqui Já está chegando aqui, bem Já está chegando aqui Já está chegando aqui, bem Já está chegando aqui Chego na igreja pra cumprir minha missão A menina que eu esperava já está nas minhas mãos Só posso te afetar, nunca tenho emoção Se você não me quiser, não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, bem Não me deixe na contramão Ao vivo Chego no orelhão porque vinha a telefona Vinha chegando a menina, começou a me conquistar Aí olhei pra ela, ela de lá olhou pra mim Mas a menina que esperava já está chegando aqui Já está chegando aqui, vem Já está chegando aqui Já está chegando aqui, vem Já está chegando aqui Já está chegando aqui, vem Já está chegando aqui Já está chegando aqui, vem Já está chegando aqui Chego na igreja pra cumprir minha missão A menina que esperava já está nas minhas mãos Só posso te afetar um cadete ou uma ação Mas se você não me quiser, não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, vem Não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, vem Não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, vem Não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, vem Não me deixe na contramão Não me deixe na contramão, vem Não me deixe na contramão, vem Quando a menina veio com ela Não tive nada pra te dar Te ofereci um carro novo Mas esse carro é um Ford car O seu pai sempre lamenta, amor Que esse carro não vai chegar Uma coisa eu te peço Passa a garagem pra eu botar teu Ford car Passa a garagem pra eu botar seu Ford car, amor Mas já tá aberta Mas já tá aberta Cara manda abraço pro pessoal aí De Aramari, Irará e demais cidades Pedrão, Ocreda Cunha, Serrinha, Aracaju e demais cidades Quando a menina veio com ela Quando a menina veio com ela Não tive nada pra te dar Passa a garagem pra eu botar seu Ford car, amor Mas já tá aberta Abra a garagem pra eu botar seu Ford car, amor Mas já tá aberta Mas já tá aberta Quando a menina veio com ela Não tive nada pra eu botar sua Ford car, amor Não tive nada pra te dar Te ofereci um carro novo Mas esse carro é um Ford car O teu pai sempre lamenta, amor Que esse carro não vai chegar Uma coisa eu te peço Passa a garagem pra eu botar seu Ford car, amor Passa a garagem pra eu botar seu Ford car, amor Mas já tá aberta Abra a garagem pra eu botar seu Ford car, amor Mas já tá aberta Passa a garagem pra eu botar seu Ford Caramon Mas já tá feita Abra a garagem pra eu botar seu Ford Caramon Mas já tá feita Quando a menina veio com ela Não tive nada pra te dar Te ofereci um carro novo Mas esse carro é um Ford Caramon Os seus pais sempre lamentam, amor Que esse carro não vai chegar Uma coisa eu te peço Passa a garagem pra eu botar teu Ford Caramon Passa a garagem pra eu botar seu Ford Caramon Mas já tá feita Abra a garagem pra eu botar seu Ford Caramon Mas já tá feita Passa a garagem pra eu botar seu Ford Caramon Mas já tá feita Abra a garagem pra eu botar seu Ford Caramon Mas já tá feita Passa a garagem pra eu botar seu Ford Caramon Minha minha rede só armei pra descansar A rede embalançou e eu comecei a sonhar Minha minha rede só armei pra descansar A rede embalançou e eu comecei a sonhar De madrugada eu vi uma mão gelada Quando eu abri o olho era minha namorada De madrugada eu vi uma mão gelada De madrugada eu vi uma mão gelada De madrugada eu vi uma mão gelada Quando eu abri o olho era minha namorada Minha minha rede só armei pra descansar Armei a minha rede só armei pra descansar A rede embalançou e eu comecei a sonhar Armei a minha rede só armei pra descansar A rede embalançou e eu comecei a sonhar De madrugada eu vi uma mão gelada Quando eu abri o olho era minha namorada De madrugada eu vi uma mão gelada Quando eu abri o olho era minha namorada Não é nada não, Zé, tenta te explicar O fato aconteceu, mas nós vai ter que se casar Não é nada não, Zé, tenta te explicar O fato aconteceu, mas nós vai ter que se casar Mas o José, cê vai logo se arrumar Levanta na igreja, você não pode paia Mas o José, cê vai logo se arrumar Levanta na igreja, você não pode paia Amei a minha rede só armei pra descansar A rede embalançou e eu comecei a sonhar Amei a minha rede só armei pra descansar A rede embalançou e eu comecei a sonhar De madrugada eu vi uma mão gelada Quando eu abri o olho era minha namorada De madrugada eu vi uma mão gelada Quando eu abri o olho era minha namorada Não é nada não, Zé, tenta te explicar O fato aconteceu, mas nós vai ter que se casar Não é nada não, Zé, tenta te explicar O fato aconteceu, mas nós vai ter que se casar Mas o José, cê vai logo se arrumar Levanta na igreja, você não pode paia Mas o José, cê vai logo se arrumar Levanta na igreja, você não pode paia Levanta na igreja Morrei lá no limoero Gostei do porra de lá Morrei lá no limoero Gostei do porra de lá Menina de doze anos Chorou pra me acompanhar Menina de doze anos Morrei lá no limoero Gostei do porra de lá Morrei lá no limoero Gostei do porra de lá Menina de doze anos Chorou pra me acompanhar Menina de doze anos Chorou pra me acompanhar Chorava pai Chorava mãe Chorava Suzy Com pena de me deixar Chorava pai Chorava mãe Chorava Suzy Com pena de me deixar Reba! Morrei lá no limoero Gostei do porra de lá Morrei lá no limoero Gostei do porra de lá Menina de doze anos Chorou pra me acompanhar Menina de doze anos Chorou pra me acompanhar Chorava pai Chorava mãe Chorava Suzy Com pena de me deixar Chorava pai Chorava mãe Chorava Suzy Com pena de me deixar Reba! Morrei lá no limoero Gostei do porra de lá Morrei lá no limoero Gostei do porra de lá Menina de doze anos Chorou pra me acompanhar Menina de doze anos Chorou pra me acompanhar Chorava pai Chorava mãe Chorava Suzy Com pena de me deixar Arriba! Chorava pai Chorava pai Chorava mãe Chorava Suzy Com pena de me deixar Arriba! Quero mandar um abraço aí Pra esse pessoal aí E era marê Quem já comprou meu CD Que vem comprando Muito obrigado por tudo Estou aqui pra ver E a Marinha Até agora A Marinha Prazer E a Marinha E a Marinha Péu Péu E a Marinha Péu E Minha mulher não pode ver cheiro de gasolina Ela fica em cima, o motorista liga o carro que já vai Ela grita do banheiro bem, espere mais A minha deusa não dá mais pra esperar Quando chego no trabalho sou capaz de me atrasar A minha deusa não dá mais pra esperar Quando chego no trabalho sou capaz de me atrasar Minha mulher não pode ver cheiro de gasolina Mas quando ela vê carro ela fica em cima Minha mulher não pode ver cheiro de gasolina Mas quando ela vê carro ela fica em cima O motorista liga o carro que já vai Ela grita do banheiro bem, espere mais A minha deusa não dá mais pra esperar Quando chego no trabalho sou capaz de me atrasar A minha deusa não dá mais pra esperar Quando chego no trabalho sou capaz de me atrasar Por sua causa eu fico dispensado Meu bem, o que é que eu faço pra você andar de carro? Por sua causa eu fico dispensado Meu bem, o que é que eu faço pra você andar de carro? Minha mulher não pode ver cheiro de gasolina Mas quando ela vê carro ela fica em cima Minha mulher não pode ver cheiro de gasolina Mas quando ela vê carro ela fica em cima O motorista liga o carro que já vai Ela grita do banheiro bem, espere mais A minha deusa não dá mais pra esperar Quando chego no trabalho sou capaz de me atrasar A minha deusa não dá mais pra esperar Quando chego no trabalho sou capaz de me atrasar Por sua causa eu fico dispensado Meu bem, o que é que eu faço pra você andar de carro? Por sua causa eu fico dispensado Meu bem, o que é que eu faço pra você andar de carro? Por sua causa eu fico dispensado Meu bem, o que é que eu faço pra você andar de carro? Passando naquele rio Coim-se uma lavadeira Passando naquele rio Coim-se uma lavadeira Ela começou a me olhar Me apaixonei por ela Ela começou a me olhar Me apaixonei por ela Meu bem, onde você mora? Eu moro naquele morro Meu bem, onde você mora? Eu moro naquele morro Meu bem, deixa eu ir contigo Lamento, mas eu não posso Meu bem, deixa eu ir contigo Lamento, mas eu não posso Obrigado pela sua gentileza E agradeço pelo que você me fez Moço, eu sou casada Outro homem eu não dou beijo Obrigado pela sua gentileza E agradeço pelo que você me fez Moço, eu sou casada Outro homem eu não dou beijo Alô, compaio de Milton Manda um abraço aí pro pessoal de Birimbau O pessoal aí de Ocri da Cunha Capim Grosso tem mais lugar Passando naquele rio Coim-se uma lavadeira Passando naquele rio Coim-se uma lavadeira Ela começou a me olhar Me apaixonei por ela Ela começou a me olhar Me apaixonei por ela Meu bem, onde você mora? Eu moro naquele morro Meu bem, onde você mora? Eu moro naquele morro Meu bem, deixa eu ir contigo Lamento, mas eu não posso Meu bem, deixa eu ir contigo Lamento, mas eu não posso Obrigado pela sua gentileza E agradeço pelo que você me fez Moço, eu sou casada Outro homem, eu não dou beijo Obrigado pela sua gentileza E agradeço pelo que você me fez Moço, eu sou casada Outro homem, eu não dou beijo Arriba! Passando naquele rio Coim-se uma lavadeira Passando naquele rio Coim-se uma lavadeira Ela começou a me olhar Me apaixonei por ela Ela começou a me olhar Me apaixonei por ela Meu bem, onde você mora? Eu moro naquele morro Meu bem, onde você mora? Eu moro naquele morro Meu bem, deixa eu ir contigo Lamento, mas eu não posso Meu bem, deixa eu ir contigo Lamento, mas eu não posso Obrigado pela sua gentileza E agradeço pelo que você me fez Moço, eu sou casada Outro homem, eu não dou beijo Obrigado pela sua gentileza E agradeço pelo que você me fez Moço, eu sou casada Outro homem, eu não dou beijo Arriba! Outro homem, eu não quero O povo já está no salão, gente É o balão que vai subindo devagar É o balão que vai subindo devagar E as estrelas estão mudando de lugar É balão, é fogueira É noite de sojão, mas é porró a noite inteira É balão, é fogueira É noite de sojão, mas é porró a noite inteira Tem fogueira, tem muito pavão, gente Tem fogo pra gente se esquentar O povo já está no salão, gente É o balão que vai subindo devagar É o balão que vai subindo devagar E as estrelas estão mudando de lugar É balão, é fogueira É noite de sojão, mas é porró a noite inteira É balão, é fogueira É noite de sojão, mas é porró a noite inteira Tem fogueira, tem muito pavão, gente Tem fogo pra gente se esquentar O povo já está no salão, gente É o balão que vai subindo devagar É o balão que vai subindo devagar E as estrelas estão mudando de lugar É balão, é fogueira É noite de sojão, mas é porró a noite inteira É balão, é fogueira É noite de sojão, mas é porró a noite inteira É noite de sojão, mas é porró a noite inteira Ela é linda no meu carro Ela é linda, meu amor Preso no meu quarto Começo a chorar Na minha agenda O nome dela está O que eu sinto É amor Ela é linda É meu amor Sem você nada eu sou Choro por ela Chamo por ela Ligo pra ela E ela não vem Choro por ela Chamo por ela Ligo pra ela E ela não vem Valeu, Mônica Essa música é pra você Quero mandar um abraço pra Leila Grande Leila Valeu, Leila Valeu, Mônica Essa galera aí da faculdade Aquele abraço Entro no meu carro Olho no retrovisor Ela é linda Meu amor Preso no meu quarto Começo a chorar Na minha agenda O nome dela está O que eu sinto É amor Ela é linda É meu amor Sem você Sem você Nada eu sou Choro por ela Chamo por ela Ligo pra ela E ela não vem Chamo por ela Chamo por ela Chamo por ela Ligo pra ela E ela não vem Quero abraço forte A galera De Aramare Te obrigado por tudo Entro no meu carro Olho no retrovisor Ela é linda Ela é linda Meu amor Preso no meu quarto Começo a chorar Na minha agenda Na minha agenda O nome dela está O que eu sinto É amor Ela é linda Ela é linda É meu amor Sem você Nada eu sou Choro por ela Chamo por ela Ligo pra ela E ela não vem Choro por ela Chamo por ela Ah, 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 ah Ligo pra ela E ela não vem A minha agenda A minha agenda Música Música Se inscreva. 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 Já fui, já vim. Pedi para sair, já fui, já vim. Pedi para sair, já fui, já vim. Pedi para sair. Já fui, já vim. Pedi para sair, já fui, já fui, já fui. Pedi para sair, já fui. Pedi para sair, já fui, já vim. Pedi para sair, já fui, já fui, já fui, já fui, já fui, já fui. Quando nós, já fui, já fui, já fui, já fui. Casar com pé de chinelo, minha filha, o que vai te dar? Casar com pé de chinelo, minha filha, o que vai te dar? Abra seu coração pra mim, vem Abra seu coração pra mim Vem, não me deixe sofrer assim, vem Abra seu coração pra mim Abra seu coração pra mim, vem Abra seu coração pra mim Vem, não me deixe sofrer assim, vem Abra seu coração pra mim Quando nós era pequeno, começa a nos namorar Depois dos 18 anos, falei pra nós se noivar No dia do casamento, seus pais começam a brigar Casar com pé de chinelo, minha filha, o que vai te dar? Casar com pé de chinelo, minha filha, o que vai te dar? Abra seu coração pra mim, vem Abra seu coração pra mim Bem, bem, não me deixe sofrer assim, vem Abra seu coração pra mim No dia do casamento, foi uma grande comunhão Seu Pedro foi levantando, minha filha, não casa não O noivo já foi dizendo Por Deus, hoje estou casado Agora deu o seu jeito O meu já tá quase dado Agora deu o seu jeito O meu já tá quase dado Abra seu coração pra mim, vem Abra seu coração pra mim Só bem, não me deixe sofrer assim, vem Abra seu coração pra mim Abra seu coração pra mim Não uso ao que eu não fumo nada Curto este reggae de cara limpa Não uso ao que eu não fumo nada Curto este reggae de cara limpa Ai que cidade linda é Cidade de Deus É lá que eu habito Obrigado meu Deus Ontem eu fui humilhado Hoje sou abraçado Pela sociedade Obrigado meu Deus O preconceito ainda há no mundo O preconceito ainda há no mundo Mas todos nós somos um só É Não uso ao que eu não fumo nada Eu curto o reggae de cara limpa 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 Hoje sou abraçado Hoje sou abraçado Pela sociedade Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus O preconceito ainda há no mundo Todos nós somos um só O preconceito ainda há no mundo Mas todos nós somos um só Mas todos nós somos um só Agora os seus caras Eu curto o reggae de cara limpa Talvez Espanhol Ataquismo 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 É Quando ligo o meu rádio Pra escutar esta canção Já comprei meu passaporte